de algumas agressões e ofensas feitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para que se pare, de uma vez por todas, de se fazer confusão de críticas, por mais ácidas que sejam e que devem existir e continuar, com agressões, com ameaças e com coações. Começo com a primeira, inclusive, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, na sua sustentação oral, disse que a pessoa já está denunciada no Rio Grande do Sul. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade. Postagem realizada por uma advogada, uma advogada do Rio Grande do Sul, incitando o estupro, incitando violência sexual contra a filha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Segunda frase. Quanto custa tirar a queima-roupa nas costas de cada ministro filho da puta do Supremo Tribunal Federal que queira acabar com a prisão da segunda instância? Se acabarem com a prisão em segunda instância, Só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros Barbies dentro. Aonde está aqui a liberdade de expressão?